Como se especializar em nutrição materna e infantil? Bom, eu tenho estado cada vez mais feliz com o número de pessoas que estão buscando se especializar em nutrição materna e infantil. Quando eu comecei na nutrição, eu ouvia de todos os profissionais que eu conhecia naquela época que nutrição materna e infantil não dava dinheiro, que se a pessoa montasse um consultório exclusivo para esse público, ela não alcançaria bons resultados, ela não seria bem sucedida, eu não conseguiria nem pagar as contas. E eu, que amava nutrição e amava crianças, só queria atender esse público, fiquei pensando, gente, como as pessoas são sem visão. Porque, na verdade, se eu quero promover a saúde, se eu quero ter um futuro melhor, eu tenho que começar cuidando da gestante e da criança. Então, acho que fui construindo a minha vida, até por ser enfermeira já neonatal, tenho muita experiência de mais de 10, 15 anos na época na área materna e infantil, como enfermeira e professora universitária de enfermagem pediátrica. Eu disse, não, eu quero ser nutricionista materna e infantil, eu vou buscar isso e eu quero, sim, ter um consultório exclusivo, lindo, materna e infantil. E acredito, sim, que financeiramente falando, profissionalmente falando, eu posso me realizar muito com a nutrição materna e infantil. Até naquela época, era muito difícil a gente encontrar pós-graduações em nutrição materna e infantil. E as que existiam eram muito voltadas para a parte hospitalar, ou falavam de muitos assuntos da área materna e infantil, mas não eram específicas para a nutrição materna e infantil. E aí, em 2017, eu lancei pela FAP Saúde, em São Paulo, uma pós-graduação em nutrição materna e infantil na prática clínica e orto-molecular. Desde então, a gente já está indo para a nossa sexta turma, a gente tem muitos alunos de todo o Brasil que estão unidos para promover a saúde dessa e das próximas gerações através da nutrição, o que eu chamo de nutrição materna e infantil. Então, eu acho que para se especializar em nutrição materna e infantil, você tem que primeiro amar crianças, gestantes e crianças. Eu realmente, desde o início, embora você saiba que existe no mercado algumas pós-graduações em pediatria, o meu intuito não era criar uma pós em pediatria, mas em materno e infantil. Porque, de fato, eu creio que muito do que acontece com as crianças é fruto daquilo que aconteceu na gestação ou no preparo do corpo para engravidar. Então, para mim, para falar de criança, a gente tem que resgatar o materno, que é extremamente importante. A gente tem feito essa pós-graduação com muito êxito e, se você ama criança, você já tem meio caminho andado para ter esse êxito que eu tenho falado aqui. Então, ame crianças, se organize, faça uma boa pós-graduação. Óbvio que eu tenho que falar da minha pós, porque eu montei esse curso, eu sonhei com esse curso, eu estou pessoalmente lá, todos os meses, trocando detalhes, fazendo ajustes com os professores. Os nossos professores são as pessoas mais experientes no mercado, em suas áreas. Então, o professor que fala sobre criança seletiva é aquele professor que realmente trabalha com criança seletiva, que fez mestrado, que estudou para trabalhar com isso e que põe a mão na massa. Esse é um diferencial muito grande na hora de escolher uma pós-graduação. Às vezes, o professor tem toda uma teoria, mas nunca trabalhou naquele segmento, então a parte clínica, a vivência diária fica faltando no conteúdo que é ministrado. Acho que esse é um dos grandes diferenciais da nossa pós. Se organize, ame crianças, se prepare em todos os aspectos da sua vida, se inscreva e faça. A minha pós-graduação é aberta para nutricionistas e médicos. Óbvio que a nutrição materno-infantil, os aspectos do nutricionista serão cumpridos pelo nutricionista. É ele que prescreve a dieta, ele intervém, ele faz a suplementação, ele faz toda a educação nutricional, que é privativa do nutricionista. Mas nós quisemos abrir para médicos, por quê? Porque nós acreditamos que o trabalho multiprofissional, ele dá mais resultados. E o que a minha pós tem feito é unido cada vez mais nutricionistas e pediatras, e médicos especialistas, obstetras, homeopatas, outros especialistas dentro da área da medicina, unidos para cuidar melhor dessas crianças. Então, quanto mais a gente se une, mais um entende a importância do outro profissional. E cada vez mais nós temos médicos que querem, pediatras que querem trabalhar com nutrição em nutrição materno-infantil e vice-versa, porque cada um entende a importância do papel do outro e que juntos somos mais fortes. Eu quero realmente convocar você que ama crianças a fazer, sim, uma especialização em nutrição materno-infantil. Se prepara, se organiza, comece a sonhar, tome decisões na sua vida, seja proativo, se inscreva num bom curso e vamos juntos capacitar pessoas a fazer a diferença nessa geração. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seu colega, compartilhe com todo mundo, deixe seu like e se inscreva no canal, porque toda semana tem um vídeo novo pra você.